Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui foi o programa do Cavite do canal Pior Gameiro do Mundo. E, galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo, dessa vez, trazendo um pack opening para vocês das recompensas Rank 2 em busca das mitadas, né, rapaziada? Temos o DZL repetido aqui. Conseguimos 18 vitórias na Wicked League, foi no detalhe Rank 1, sofremos, lutamos, batalhamos, batalhemos, mas agora ficamos no Rank 2, né, rapaziada? Então já deixa o teu like para incentivar. Lembrando que a gente está fazendo uma live de 24 horas, então talvez tu esteja vendo esse vídeo e está tendo aqui a live tanto no YouTube, canal Pior Gameiro do Mundo, ou na roxinha, né, na Twitch, Milk ou Pior lá, tá? Então é isso, galera. Vamos lá, então, para os player picks em busca do Nenê, em busca da mitada aí, galera. Lembrando que nós estamos na época dos foots, então vamos ver o que vai vir. Já começamos com o Maschianos, o Maschianos aí, Herói 91, rapaziada. Beleza, começamos com uma forragem de overalto, bora para o próximo. Tá, já possui então, vamos pegar o Modric, que não é repetido. Nessa época do ano, aí difícil é tirar ouro, né, rapaziada? Bora lá, bora lá, ó, Eliott. Espera aí, galera, o áudio está atrasado? Espera aí, galera, o áudio está atrasado aí para vocês, que qualquer coisa eu já arrumo. Bora lá, bora lá. Vamos com o Eliott aqui, então, chat. Simbora, simbora, simbora. Bora mais um, se quiser abrir o pack de 650 mil, meu cão, vamos abrir o pack de 650k também? Então bora, pack de 650 mil, então, galera. Bora lá, então, olha o Paulo Futre aí, rapaziada. Packzinho de 650 mil, então, para você. Então, galera, eu estou em live aqui, né, o pessoal que está no vídeo aí não está entendendo nada, eu estou conversando aqui com o chat, ao vivasso com vocês. Então vai ter até o pack de 650 mil, nós vamos fazer um short, nós vamos fazer um conteúdo também para dentro do meu Instagram, arroba milguilherme, do meu TikTok, arroba guilhermemilk, galera. Então bora lá. Vamos nessa, agora é a hora, player pick, mano, os player picks, rapaziada. Vamos ver, olha. GGzada já, galera, Los Celso com o chute colocado. Pode ser uma boa para esse time aí, cara. As 98 Los Celso, mano, uma cartaça. Uma cartaça, a cartaça do Los Celso. Pode ser uma boa, galera, já começamos bem. Vamos lá, vamos lá. Mais um PP. Vamos lá, Mbappé. Vem para nós, Mbappé. Vem para nós, Mbappé. Veio o Adams, volante aí, 96, galera. Então é isso aí, vamos embora aí. Está nice, está bonito, está bom demais. Está delícia, está gostosa essas recompensas, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue abrir mais alguns aqui. Vamos lá, então, para o pacote. Lembrando que a gente vai abrir aqui, galera, um pacote promocional de 650 mil moedas. Lass, né, liberou. 650 não, né? 625, né? Tem um de 725, rapaziada. Nós temos 643k, galera. Tem 643k, galera. Será que tem alguém para vender aí, mano? Para a gente bater o 725? Vai vir muita repetida? Bora lá. É. Outro 650 não tem. Pera aí, pode ser que esteja um pacote para você, talvez, né? Vamos ver. Vamos abrindo aqui. Abre as negociáveis. Já vamos listando? Então, tá. Bora lá. Vamos começar, então, com o pacote de 5,85 mais. Vamos ver, galera. Ó, futz! Futs! Futs! Não? Herói? Alguma coisa? É? Não é futz, cara. Eu nunca sei quando é futz, cara. Eu nunca sei quando é futz. Desculpa, rapaziada. É burrice, eu sei. Mas eu não sei quando é futz, cara. Diogo Jota nem lembrava da assistência dessa carta aí, rapaziada. Bora lá. Nem lembrava, mano. Isso aqui é quick sell, isso aqui? Futs tem que brilhar amarelo? Ah, tá. Quick sell em tudo? Tudo quick sell aqui? 23k? Bora. Let's go. Então tá, vamos dar quick sell em tudo aqui, rapaziada. Então tá, bora lá. Como eu tô sem conta, rapaziada, eu tô por fora de tudo, né? Então tá, vai dar pra abrir um pack de 725 mil moedas, né? Simbora, simbora. Estamos com 666 mil coins. Bora lá. Ih, rapaz, esse número aí não deu muita sorte pra nós não, esse 666, hein, mano? Vamos tirar esse número logo da tela, vamos ver. Ó, azulzinho, português, S.A. Cristiano. Ah, Diogo Jota, mentira, que veio ele de novo, cara. E veio o Totes atrás. Claro que é Kylian Mbappé, Totes atrás, né? Não é, não. É a Pop? É a Pop? Não, é a Kowalski. Bora lá. A Kowalski aí, aquele dos pinguins, aquele, né? Madagascar. Bora, Pixel em tudo mais 24k. Vamos ver. Totes aí, o preço não, cara! Não pode dar Pixel no Totes. Vocês estão me tanchando louco, cara. Vocês vão me deixar malucos, cara. Bora. Quase quebrei o braço agora, mano. Porra! Vamos lá, vamos lá. Já perdi o Family Friend do bagulho já também, mano. Vai. Recupera. Já perdi o Family Friend já, rapaziada. Vamos lá. Atacante, Zixi, né? Bora, bora. 87. Já foi. Bora de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Tudo Pixel aqui, galera. Pacote Mate não veio nada, mais 27k de moeda. Estamos juntando pro pack de 725, hein? Estamos agora com... Acho que agora já deu. Acho que agora já bateu, né? 717. Beleza. 387. E aqui tem o Futs, galera. Vem Neymar. Vem Neymar. Vem o Futs pra nós, e aí? Manda o Futs pra nós, e aí? Nem sei se o Neymar tá ainda... Não é. Não é Ney. Não é Ney, não. É do Barcelona. Irene Paredes e Gomes Eletricista, mano. Meu divino amado, cara. Meu divino amado, rapaziada. Então, vamos lá. Com Excel em tudo, então. Mais 11k. Bora. Let's go. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá que é tudo nosso. Bora. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais um pack com 387. 387. É agora. É agora. E aí? É agora. E aí? É rosa. Não é. Não é. Não é Futs, não. Atacante alemão. Wolfsburg. Agora é a Pop. Agora é ela. Eu sabia. Eu tinha previsto ela, né? Ardaguller, galera. Meu Deus. Olha as recompensas aqui, dois. Que maravilhosas, hein? Que maravilhosas as recompensas, hein, galera? Mais 10k. Bora. Bora lá. Vamos embora que é tudo nosso, caras. Vamos ver aqui um pacote com 3,95 mais. E agora? Vamos ver, chat. Hum, Lucumi já. Não, não é o Lucumi, não. Não é o Lucumi, não. É o Aramburu e... Pedri. Mas de novo esse Pedri, rapaziada. Pedri repetido. Oliveira repetido. Aramburu repetido, mano. Bora. Ô, Herans. Valeu, valeu, valeu pelo ressame, mano. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo, Herança. Tamo juntasso, meu querido. Bora. O que a gente faz agora, hein? Pegamos 18, mano. Bora lá. Quick serve tudo, depois recupero. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Vamos abrir o pack aqui de 725 mil coins, hein? Bora lá. É agora, chat. Agora. Confia, papai. Confia. Renanzinho vai fazer a louca, rapaziada. Bora lá, bora lá. Ok, essa vai até gravar para os meus vídeos curtos, caras. Até para os vídeos curtos vai gravar. Bora lá. Deixa eu ver se tá com o moço aqui. Agora vai, galera. Agora. Agora, galera. Confia. Rapaziada, nós vamos abrir um pack de 725 mil coins, galera. Temos 740. Vamos arriscar tudo em busca do sucesso, galera. Esse pacote garante uma dupla semana 2 foots, ou seja, inclui 15 itens de atletas ouro 85 ou superior. Já deixa o like aí, galera, para dar sorte. Com 3 itens 88 ou superiores garantidos, além de 2 itens de atleta foots da semana 2 garantido, galera. Então, torçam comigo que o Pelé vai chegar. O rei estará em casa, rapaziada. Vamos nessa. Em busca do Pelé. 725 mil coins, galera. Vamos lá, e aí? Tá aberto, rapaziada. Acredita, acredita. Veio azul dos Estados Unidos, galera. É a Rodman foots. Rodman foots. É uma boa carta, né? É uma boa carta, né? É aceitável. Tá, tchau, Inga. Pô, mas a Rodman é uma boa jogadora, né? Não sei se vale algumas coisas. Bora lá. Pensemã! Olha o Pensemã! Cabecinha de rolô, meninada. Esse aí é só pra quem me conhece das antigas, hein, cara? GGzada. Ainda vem o Vanestroi, caras. Pô, mano. Nice! Que pack bacana, rapaziada. Deu bom. Meitamos, hein? Meitadinha. Gostosinha, rapaziada. Gostei muito. Ah, moleque! Que bom, rapaziada. Caraca, mano. Esse Benzema deve ser muito, muito massa, mano. Bora lá, bora lá. Deixa eu ver aqui, mano. Rodman, 97. Bora. Rodman, 97. Com chute colocado. 5 de fintas. 4 de perna ruim. E bora lá. Que carta maravilhosa. Quanto é que será que custa, cara? Bora. Quanto é que custa esse Rodman, mano? 99 de hit. 99 de guarda de finalização. Foguetinho, chute colocado, mano. Então é bem o meu estilo. E o Benzema, cara. O Benzema aqui também, chute colocado. Foguetinho. 5x5. Testada firme. Deve ter um aéreo secundário, mano. Pô, que carta maravilhosa, hein, mano? Que carta maravilhosa. Gostei, hein, pessoal? Deu bom demais esse pack, hein, mano? Porra, que bacana, caras. Que bacana. 600k? Bora. O Rodman tá 600k. E o Benzema tá quanto? Ah, o Benzema, meio milhão, 575. Beleza. Então é isso, né, rapaziada? Deu bom aqui nos packs, hein?